salve salve galerinha, hoje nós vamos botar a minhoca na água, hoje nós vamos pescar o meu amigo Vicente, parceiro Vicente, arrancando as minhocas aqui aí gente, ninhocas, não botar a minhoca na água, hoje é dia de pescar, tirar o estresse do coronavírus, deixa o coronavírus para lá, que nós vamos pegar o peixe da semana Santos, se Deus quiser, botar a minhoca na água, como o pessoal chama aqui, daqui a pouco eu vou agendar para o assunto aqui ali, não sei se está dentro para vocês pegarem, deve estar umas iscas lá e se eu pegar alguma coisa eu venho aqui mostrar para vocês salve galerinha, meu vizinho ali dentro da água, até agora gente, eu não peguei nada, ele ali já pegou um saco de peixe, um velho pescador, ali é 77, 77 a idade? 73 dia 2 de abril, olha o pescador experiente, o saquinho ali, o borneuzinho já está cheio de tilapes, só tilapim bom, eu até agora nada, se eu pegar algum volta aqui para mostrar para vocês o borneuzinho, estava piando aqui, umas couturnezes, começaram a piar ali, mas calaram, o sol estava muito bem, até agora, duas e meia da tarde olha, olha o pescador, olha o pescador, e eu, e eu, e eu, você tem quantos? nada então agora gente, está apolado, cagado, até cagado hoje, hoje eu estou cagado, meu amigo aí, mas espera, se eu começar, eu vou ver se eu pego alguma coisa, porque se não, perder para o Tavicento, eu vou ganhar o tempo velho ali é pescador experiente, eu vou tentar aqui, botar a minhoca na água de novo, ver se eu pego alguma coisa para me mostrar para vocês se eu pegar a roupa, está na enfieira, fica mais bonito valeu gente, se inscreve no canal, se inscreve no canal, vai ter passo a passo ainda domingo, acho que domingo eu estou fazendo um passo a passo top para vocês meu vizinho está secando os peixes ali, comendo os peixes do açude, tudo, mas eu vou pegar o menos um, se Deus quiser, daqui a pouco eu vou galerinha, encerrando o vídeo aqui, como vocês podem ver, a experiência venceu a juventude vem tudo, o velho está com o bolinho ali cheio, o velho quase acaba o peixe do assunto, o velho é pescador profício gente, eu só peguei isso, piadinha, pega umas piadinha ainda, dá para comer torrada com o baião gente, ó, piozinho de Cudorniz topado, a Cudornizinho estava respondendo, ela parou aqui gente, a roça ali, ó dá para vocês verem lá do Otávio piozinho aqui, ó, quem quiser comprar, quem quiser adquirir, o telefone está aí na tela topado demais, topado mesmo Cudorniz Cudorniz show gente, valeu gente, até o próximo vídeo, valeu, tem passo a passo domingo, se Deus quiser valeu gente, tchau, vou para casa porque hoje não é dia de pescar não haha, valeu gente, como diz o meu amigo Erlange, é show papai, valeu tchau